Dias de muito calor estão sendo registrados em Cuiabá, assim como em boa parte de Mato Grosso e nos próximos dias não serão diferentes. Tudo indica que nós vamos ter aí um verão bem quente, né? Estamos caminhando para o verão aí, vai ser um verão quente. Só que tem a possibilidade de ter picos de calor, como esse que está chegando aí agora, sobretudo entre os dias 11 e 13 de novembro, em que as máximas aí elas podem ultrapassar 42 graus aqui em Cuiabá. O climatologista ainda diz que hoje em dia se tem discutido muito sobre o novo normal climático, que ainda não estamos acostumados em Mato Grosso, como aconteceu em outros anos, outubro sendo seco como foi agora, em 2023. A gente tem que entender é que já desde 2010, com uma certa frequência, nós temos tido registros de temperaturas que nós não tínhamos antes. Muito tem se falado nas últimas semanas sobre o fenômeno climático El Ninho, que tem interferido na Amazônia e deve durar até abril de 2024, segundo a Organização Meteorológica Mundial da ONU. Mas não é esse fenômeno que está interferindo nas temperaturas em Mato Grosso, mas sim uma massa de calor que parou sobre o centro-oeste, mas que deve ir embora nas próximas semanas. O El Ninho tem uma interferência maior nas chuvas da Amazônia, tanto que nós estamos tendo uma seca terrível na região amazônica agora. Então, a principal causa para ele seria a inibição da chuva na Amazônia, isso está sendo muito claro. O aumento da temperatura no centro-oeste não diretamente vai ser ligado ao El Ninho, porque o que nós temos tido aí e que a ciência tem colocado? A nível mundial, nós temos tido aí uma elevação da temperatura, não só das máximas que têm sido registradas, mas também as mínimas têm aumentado. Então, se você pega, por exemplo, Cuiabá, tem feito menos frio do que se fazia no passado, isso é uma crescente, então as mínimas têm aumentado também. Isso é um indicativo maior ainda da mudança do clima do que propriamente só as máximas. O pessoal pode falar, mas fez um frio forte. Tudo bem, mas os frios com maior intensidade, eles têm sido cada vez mais escassos do que acontecia no passado, sobretudo no século passado aqui em Cuiabá. Então, assim, na verdade, o que nós temos tido agora, recentemente, são eventos em que grande massa de ar quente tem se formado sobre o continente e isso tem feito com que as temperaturas se elevassem. Claro que com tanto calor sendo registrado, os cuidados com a pele precisam de mais atenção. Isso porque a radiação solar pode causar a desidratação da pele quanto em inúmeras doenças. No Hospital Universitário Júlio Miller, nós temos pego muitos casos, porque as pessoas têm usado muito roupa sintética, principalmente lycra, nylon, e esses tecidos com calor fazem a gente suar e as substâncias químicas passam para a pele. Então a gente vai ver as crianças, por exemplo, com aquele shortinho de elanca do colégio, tudo coçando, os adultos, as mulheres, os homens com aquelas camisas, até com protetor solar, que a gente fala, o V. Aquilo, quando a gente sua muito, dá alergia, dá coceira, sai acne nas costas. Então o tecido ideal para o nosso clima é o algodão. Uma alternativa para quem sempre está exposto ao sol, isso por causa do trabalho ou ser a única opção, o ideal é sempre proteger o rosto com chapéu ou boné e corpo com roupas mais longas. Isso na hora que for se expor ao sol. E claro, sempre passar protetor solar nas áreas que forem expostas ao sol. Para a gente que trabalha, às vezes, num ambiente fechado, um fator 30, se eu for morena, está suficiente. Gente, pacientes mais branquinhos, quanto mais proteção, melhor. Então, para uma área externa, o maior protetor que ela conseguir, geralmente, é a partir de 60. Ele tem uns 20, 30% de mais proteção do que o 30. E para quem está muito exposto, principalmente mulher, se conseguir usar um protetor que tenha cor, além do filtro físico, a substância, ele tem pó, titânio, ferro, que funciona como um escudo físico. Então aumenta um pouco mais ainda a proteção. A dermatologista ainda comentou que é muito comum as pessoas tomarem mais banho por causa do calor intenso. E até disse que não é um problema. Pode ser até feito, mas com uma observação importante. Pode tomar quantos banhos quiser, porque realmente precisa refrescar. Mas cuidado com o sabonete e a bucha. Porque a gente está vendo muito também dermatite coceira pelo uso excessivo da bucha, do sabonete, a pele e coça. Então, usar o sabonete mais em áreas que dão odor, axila, genitais, pé. Mas evitar ficar passando em braço e perna e não usar a bucha só realmente no pé. E tentar hidratar mais a pele também, para poder não ter esse ressecamento e começar as coceiras. Cuidados muito importantes, já que o calor vai continuar dando as caras em Cuiabá, assim como em boa parte do estado. Porque esses registros vão se tornando cada vez mais frequentes. Uma temperatura que Cuiabá levou 108 anos para ter o primeiro registro, Uma vez que as medições começaram lá em 1911, depois de três anos ela volta a se repetir. Então, eu acredito que sim, que com muito mais frequência a gente vai chegar aí, pode chegar nessa temperatura de 44 graus. E aí E aí E aí